12 horas e 10 minutinhos pra você que tem do outro lado acompanhando a gente, o Valdir tá trazendo uma diga do hipermeno, fala aí Valdir. Alô Márcia, estamos de volta. Agora o assunto é diabetes. A Dona Lúcia mora em Belém. Ela é costureira e reclamava das câimbras e das complicações nas pernas. Dona Lúcia, como era a vida antes de tomar o hipermeno? Olha, a vida era um bocado complicada, porque eu faço um controle de diabetes e eu tinha muita câimbra nas minhas pernas. Me atacava muito, porque eu sou costureira, não podia molhar os pés, nada. Eu tinha que tomar banho até umas 5 horas da tarde, porque atacava muito as câimbras nas pernas, enrolava os dedos. Mas graças a Deus, depois que eu comecei a tomar o hipermeno, eu me senti outra pessoa. As pernas... Acabou a complicação das pernas. Compre agora o seu hipermeno na promoção. Dois frascos por 100 reais. Veja onde fica a nossa loja aqui em Manaus. Avenida Floriano Peixoto, 215. Fica em frente à Bemol da Floriano Peixoto, embaixo do antigo Hotel Amazonas, e é pertinho, pertinho do roadway. Se preferir, pode também ligar e o motoboy leva na sua casa o hipermeno. Em duas vezes no cartão. Hipermeno. Dois por 100 é só ligar. 9-9430-46-46-Márcia. Obrigada, Valdir. Olha, você que está acompanhando o programa da Comunidade, viu que o Valdir acabou de trazer aí uma dica de qualidade de vida. A gente estava conversando ainda há pouco com o Nathanael e o Anderson, que vão mudar radicalmente a vida deles. E agora a gente vai ensinar já a aproveitar que eles estão aqui para dar... Não! Então vamos embora agora, porque a gente vai apresentar... Vem para cá os dois. Nós apresentamos para o Anderson a UziFall, que a UziFall é a academia que ele vai malhar. E o Nathanael não conheceu o estúdio personal. Então a gente também vai mostrar agora para o Nathanael a academia e estúdio personal, que é onde ele vai malhar com o James, que é o personal dele. E a gente vai dizer para ele direitinho aí como é que é. E é bom para ele já experimentar como é que é o clima lá da estúdio personal. Olha aí. Fala, Márcia! Olha só, hoje nós estamos aqui na academia Estúdio Personal, no Coroado, na Zona Leste da Capital. Olha só, aqui a gente está vendo muitas pessoas malhando, né? E por aqui também tem o programa Manaus Mais Saudável. Vale falar que aqui teria um participante malhando nessa academia, que foi sorteado aqui no programa agora, mas infelizmente desistiu. Mas nem por isso o programa Manaus Mais Saudável desiste de quem aposta. Viu, Márcia? Olha só, a gente está aqui com o professor Jaime. Tudo bem, professor? Tudo bem, meu querido. Tudo bem, Jaime. Professor, fala para a gente. Quantos participantes aqui no estúdio personal? Nós estamos com 11 participantes no programa Manaus Mais Saudável da 6ª edição. 6ª edição já, né? Ano passado, aliás, na edição passada, cadê a Josi? Josi, chega aqui rapidão. Olha, a Josi está ali, ó, só malhando. Vocês lembram da Josi? Ela que foi a vencedora do percentual de gordura. Você estava com quantos quilos? Quando começou no Manaus Mais Saudável na edição passada? 82. Eu iniciei o programa com 82 quilos. E agora? Agora eu estou com 63. Corpinho na manha aqui, né? Olha só, olha aí, Márcia. Você teve algumas dificuldades logo no começo do programa, não foi? Sim, com certeza. A dificuldade foi grande porque a gente vem de uma vida de sedentarismo, né? E aí até entrar no ritmo dos exercícios e da alimentação também é meio complicado, né? Bem complicado. Bem complicado. E agora continua nessa edição? Agora eu estou tentando perder o restante do percentual de gordura que ainda ficou, né? E aí, quem sabe, né? Trincar esse abdômen, né? Ganhou 2.500 reais. Agora eu quero saber, gastou todo o dinheiro já? Já. E está na hora de ganhar de novo, né? Olha só, a gente está aqui no Estúdio Personal e vamos conhecer um pouco mais desses guerreiros. Sim, bora. Aqui tem o Vigílio Nascimento, que já participa pela segunda vez do Manaus Mais Saudável. Na primeira começou com 180 quilos e 700 gramas e terminou com 152 quilos e 800. Com 42 anos de idade, o representante comercial voltou ao programa com 149 quilos e 900 gramas. E já com 20 dias, está com 142 quilos. E qual é o maior desafio para você dessa sexta edição? É dizer não para os venenos, né? Refrigerante, sanduíche, pizza, churrasco, que eu mais gosto. É começar a dizer não e começar a comer comida saudável. Como é que está o treinamento aí? Treinamento é show. Treinamento é show. Eu não consigo mais... Se um dia eu não venho, eu já comi isso. Fico... Não me sinto bem. Quando eu venho, aí pronto. Posso trabalhar normal. E a meta é perder mais quanto? Eu quero perder mais 40 quilos para ficar garoto de novo. Já o Lúcio Júnior, estudante de Educação Física e tem 24 anos, começou com 109 e está com 97 quilos. Já perdeu 12. Até o final do programa, quer perder 40 quilos. O desafio a gente sempre vai encontrar, né? Os estudos, o trabalho, a família. Mas aí a gente nunca deve colocar os obstáculos na frente, né? Ainda mais eu tenho um objetivo, né? Ao final. E eu vou conseguir, né? É a minha primeira edição que eu estou participando. E aí, como educador físico, dando exemplos aí, né? Agora olha a Elaine Cristina. Cabeleireira, 32 anos, focada e sem medo de ser feliz. Começou o Manaus mais saudável com 102 quilos e já está com 94. Perdeu 10 quilos e para ela foi um sacrifício. Mas mesmo assim ela continua com toda a garra. Ela até me deu uma carona no equipamento. O meu maior desafio é comigo mesma, né? Porque para sair da comodidade, de estar em casa. Uma vida totalmente sedentária, né? Apesar do trabalho, mas mesmo assim a vida está totalmente sedentária. E o meu maior objetivo aqui é a perda de peso. Ganhar qualidade de vida, o principal, né? A qualidade de vida para evitar certas doenças que vinham a aparecer devido ao peso. E emagrecer mesmo para me sentir bem comigo mesma, né? A minha autoestima já melhorou, mas eu creio que vai melhorar mais ainda, né? E eu estou aqui porque eu acredito no programa. O Manaus mais saudável a cada ano bate o recorde em peso perdido. Nesta sexta edição, eles buscam mais 6 toneladas em gordura a se perder. Para este personal, o maior foco é a autoestima e saúde. Existem pessoas que chegam aqui de um modo, né? Então assim, a gente vê a mudança, né? O estilo de vida diferenciado, né? Ou seja, a autoestima lá embaixo, certo? E quando ela ganha o ritmo, ganha o condicionamento físico, então muda totalmente o estilo de vida dela. Então a autoestima dela vai lá em cima. Então isso é prazeroso para o profissional, né? Não tem coisa que paga, não tem preço, né? Tá, e a gente conheceu um pouco da galera do Manaus mais saudável aqui da Estúdio Personal. Estão focados mesmo, né? Estão felizes. Obrigado bem por receber a gente. Foi um prazer, meu querido. Volte sempre. Tá certo, muito obrigado. Estúdio Personal aí com vocês. Estúdio Personal! Jaime, meu filho, Jaime, quem se emociona com o Eu Te Amo nunca ouviu. Nossa, como você tá magra. Vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Tá vendo aí, né? Muito bom. Olha, eu tava dizendo que os dois não estavam sabendo ainda que ganham 2.500 reais, o ganhador da competição inteira, entendeu? Entendi agora. Andresson, tá entendendo, né? E o Nathanael trabalha com altura, ele é soldador, tem que perder peso. Tem que perder, senão... Pra poder trabalhar com segurança. Isso é verdade. Né, Nathanael? E o Andresson ainda está sem trabalhar, mas vai ganhar 2.500 reais pra dar uma repaginada na vida e vai arrumar um emprego rapidinho. Isso. Tá bom? Obrigada, Nathanael. Obrigada, Andresson. Obrigada, Nathanael. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comidade, tá com o desafio lançado. Tá o desafio lançado. Os dois agora estão com mais uma motivação, além de ficarem gatos bonitos, também vão ganhar dinheiro. Tem coisa boa, né? Coisa boa. 1219. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, mas o programa tá cheio de dicas, cheio de coisa legal. Vem cá comigo, que eu tenho outra conversa direta pra ter com você, que tá aí do outro lado. Vem cá. Ei, olha aí. Sabia que pra acabar com a queda de cabelo, você tem que atacar o mal pela raiz? Então ataque o mal pela raiz com o Makeup Hair. Com o Makeup Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair. Eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do Makeup Hair na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. E o Makeup Hair funciona de verdade. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só o Makeup Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. O Makeup Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija o Makeup Hair. E o Makeup Hair está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias FarmaBem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija o Makeup Hair. Doze horas e vinte minutos. Vocês se lembram da reportagem que a gente trouxe do Fred Rocha, falando sobre os estelionatários que ganaram os dois meninos do futebol. E eles não conseguiram viajar para o Rio de Janeiro e vão amanhã. Eu falei do avião passando na hora do final da reportagem. Davis Alberto, o cinegrafista de Fred Rocha, reclamou para mim, dizendo, quem fez a imagem fui eu, não foi o Fred. Eu que me toquei lá. Davis, cinegrafista show, cinegrafista sim. Quem sabe onde está a cereja, pega e coloca no bolo do repórter. Tá show. Doze horas e vinte minutos. Ed! Vai ter receita agora sim, depois do intervalo, né Ed? Isso mesmo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai aprender a fazer esse bolo saudável, super fácil, viu? E com pouco ingrediente. Ainda vai economizar no ovo, que não vai levar ovo. Não tem ovo, porque não tem nada de origem animal. O leite é de amêndoa ou de arroz esse leite? De soja. Leite de soja, você pode botar leite de amêndoa. E tudo isso é daqui a pouquinho. Isso mesmo. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu vou estar te ensinando essa receita super fácil. Chama o intervalo, vai. Vamos já voltar, daqui a pouco.